O carro é educado é outra coisa, cara. Se fala pra ele ficar, ele fica, você viu? Ele não cria perna e sai correndo sozinho por aí. No lugar eu não deixei. Vambora. Ó. Carrão, cara. Opa, tudo bem? Lendo de volta. Tô aqui no leilão pra buscar o carro que eu comprei ontem. Tá lá na linha G, número 35. E agora sabe onde é que fica a linha G aqui, cara. Olha só. Que coincidência, hein? Que coincidência, cara. Eu pensei que ia até andar... Eu ia até pegar um carro agora e começar a andar com ele. Pra buscar esse carro. G35. É um Chevy Cobalt. Vamos ver. Que legal, cara. Pertinho. Que bacana. Eu pensei que ia estar lá nos cafundóis, lá, não sei, cara. Olha aí, cara. Ah, G35. Tô vendo que os muros tão subindo aqui. É que os caras estão estacionando em qualquer lugar, cara. G, até... Tá parecendo com aquele ali. Ah, G135. Pera aí. É. G135, não 35. Então esse carro aqui eu comprei ontem. Tá legal? Tá legal? Tá legal. Pra você ver bem. Testei ontem de manhã. Como eu falei, não deu tempo pra mim. Cara, o carro tá lindão. Não deu tempo pra mim, ó. Nem vou falar quanto que eu paguei, hein? Saiu no outro vídeo. Mas... Olha aí, rapaziada. Maravilha. Liga. Isso é importante. Janelas abrem. Muito importante também. As quatro. Esses motores aqui são muito bons. Mas tá ligado a luzinha lá. Legal. Não tem problema. Peguei a carrinha. Transmissão parece que tá indo pra frente e pra trás. Esse carro aqui eu comprei na louca. Tá bom? Isso aí é muito baratinho. Então eu comprei na louca, como eu falei. Não chequei o óleo. Não chequei nada, né, cara? Sabe como é que é? Vou estacionar aqui. Agora que encontrei, né? Eu quero olhar tudo porque... A luz do motor tá ligada. Eu tenho que buscar outro carro que eu comprei também. Esse aqui tá bonitão, cara. Tá vendo? Fica. Também funciona. Vamos ver como é que tá o óleo. Eu acho que tá bem. Não tenho o que limpar aqui. Tem o óleo. Cadê o radiador? Tá aqui. Primeiro que os caras não tem aquela tampinha lá em cima. Não pode abrir isso aqui quando o motor tá quente, tá bom? Para as pessoas que não sabem. Parece que o nível está bem. É, o nível está bem. Desamortecedores, vamos ver. Estão bem. Maravilha. Então, praticamente, é isso aí que eu dou uma olhada. Vamos ver se tem, ó. O dipstick. Transmissão. Será que é um daqueles selados, cara, que não tem jeito de olhar? Pode ter seca. Pode ter seca, cara. Não sei. Se vocês verem aí, me falem, viu? Eu não sei o que tá. Deixa pra lá, cara. Não tem problema. Tá com 131 mil milhas, 2010. Chevy Cobalt. É, né? E a Cobalt. Tá dando uma falhadinha nesse motor aí. Será que os caras já fizeram nada fazendo pirraço com o meu carro de volta? Não sei. Como eu falei, esse carro aqui eu comprei na louca. Tava passando ali, baratinho. Eu vi que valia... Eu vi que o preço dele... Deixa eu ligar com o condicionado aqui. Eu vi que o preço dele valia 4 mil, né? Supostamente, tem que comprar ele por 4 mil aqui no leilão. Ih, cara. Ih... O condicionado funciona. Isso já deu pra ver ontem que funcionava, né? O que eu queria ver mesmo era a transmissão. Deixa eu ver. Dá uma falhadinha nele. Tô achando que é uma vela. O cara nem para pra olhar, tá vendo? Tá pensando que é uma vela, cara. Uma coisa. Um cabo. Cabo de vela tá solto, né? Os caras fazem sacanagem. Mas isso é de menos, cara. Quero andar um pouquinho mais rápido com ele. Quero deixar o vídeo muito... Muito largo. Mas eu quero que vocês sejam parte... Disso aqui. A ideia, né? Ó, não tá mal a transmissão, não, cara. Não tá mal. Tô sentindo que o freio talvez seja um pouquinho ruim. Transmissão... Ah, a transmissão ar-condicionado tá funcionando. Cusina. Transmissão, beleza. Tá indo. Motor, parece que... Ficou melhorzinho. Freio tá um pouco, sei lá. Tem problema. A gente arruma. Cara, paguei baratinho com esse carro, tá legal? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu lá pegar outro carro. Agora que eu vejo que minha esposa pode dirigir isso aqui. E a gente já conversa, pera aí. Tchau, tchau. Depois do leilão, como hoje, sexta, tá cheio de carro que sobraram, né? E também tem carros vendidos aqui. Se vocês estão me chamando e mandando mensagem no YouTube, de qualquer outra maneira, e não estão respondendo, já estão vendo o porquê. Legal? O que é isso aqui, ó? Ocupadíssimo. Ele tem que chegar em casa, dar mais geral nesses dois carros. Dar mais geral legal. Porque... E tirar foto deles hoje e tudo mais. Tem que ser feito hoje. Porque amanhã eu vou trabalhar o dia inteiro. Não vou ter tempo. E amanhã também vai chover o dia inteiro. Então os carros tem que ser feitos hoje. Tirar foto e tudo mais. Tem que ser feito hoje. Caramba, cara. Ainda bem que não tá muito calor hoje. Esse carro aqui eu acho que quase comprei ele ontem, se me lembra bem. Mil e duzentos. Coisa assim. Pessoal, tá difícil. Caminhada aqui. Caramba. Não tá muito calor hoje, cara. Eu gosto de encontrar esse carro. Tá rápido. Não, aqui já estamos no F, cara. Sabe o que eu vou fazer? Se aquele corvetão lá tiver com chave. Vou pegar ele. Vou dar uma volta. Vou buscar cadê o J. J97, né? Vamos ver. Ok. Já chamei o segurança. Eles falaram que tá lá. No sold lá. Carros Vingidos. A linha 10. Então vamos lá ver. Vou levar o corvetão pra não ter que andar. Eu vou ter que voltar daí. Estacionar ele de volta. De qualquer maneira. Vambora, cara. Vou entrar lá dentro no sold lá. Esse carro aqui deram muito ferro com ele. O carrão tá com problema. Ó. Olha. Então, ó. Esse carro que eu comprei aqui. Tá legal? Linha 10. Vamos ver. Esse carro aqui, o negócio é o seguinte. Eu comprei ele com luz verde. Tá bom? Ou seja, green light. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que o carro tem garantia. Tá legal? Garantia como? Se eu testar ele agora. Vê que o carro tá andando. Beleza. Transmissão. Motor, né? O que eles chamam de powertrain. Ou seja, transmissão. Motor. Qualquer coisa que tenha a ver com o carro andar. Né? Se alguma coisa estiver ruim. Ó. Eu não preciso pagar pelo carro. Devolvo. Sem problema nenhum. Não sou responsável. Mas se eu quero me falar. Sou lá. Linha 10. E cadê os números? Deixa eu cantar com a mulher aqui. Oi, você pode me dizer onde está a linha 10? Sou lá. Sou lá. Sim. A última linha? Sim, está na top. Ah, ok. Thank you. Falou que a linha lá de cima. Eu pensei mesmo. Eu sei que a linha 5 fica na metade aqui. Usualmente não tem ninguém aqui. Eu não sei o que o pessoal tá fazendo. Ah, eles estão fazendo isso. Eles estão trazendo os carros. Que estão lá no lote. Trazendo pra cá. Onde já foi vendido. É isto, garoto. Deixa eu entrar aqui. Esse carro aqui tá bom pra dar um ferro, né, cara? Caramba. Vou ver aqui. J10. Esse é o problema. Agora que eu tenho que buscar um por um. E saber qual que é, cara. Tem que ver a janela de cada um deles. Porque nada tá em ordem. Aqui tá o A.I. Aí, aí, aí. Todos aqui são A.I. Tem um J ali. Só que não era. Deixa eu buscar um Camry melhor. Eu ia ficar olhando na janela. Nem sei a cor do carro. Aqui tá um Camry. Não. J9-7. É isso aí. Esse carrão aí. Ok. Estacionar aqui. Apagar. Motorzinho. Apagar esse motorzinho de nada aí, cara. E vamos ali. Só falta que ele esteja sem chave. Aí sim, ferrou-se. O que vocês acham dele, cara? Pneus tão bons e tudo mais. Eu já dirigi ele. Testei, hein? Esse sim, eu testei. O outro eu já comprei na louca, né? O preço tava tão baixo que eu falei, eu vou levar, cara. O preço tava baixo. Levei. Esse preço desse carro aqui, também não tá mal. É um 2003. Tá velhinho. Mas olha só a milhagem, cara. 109. Legal. E eu testei ele. Ele tá andando bem, cara. Deixa eu ver como é que tem os amortecedores aqui. O amortecedor tão bem. Tão bem. Então, o que eu tenho que fazer? É dar uma voltinha com ele. Testar. Vou ver se o carro tá bem. Transmissão, motor. Se eles te vendem o carro com a luz verde, é que o carro tá bem. Se tá faltando um botão aqui, nada a ver. Car-condicionado. Maravilha. Tá legal? Vou fazer o teste com ele, cara. Vê se eu levo ou não. Isso é bom de comprar carros luz verde. Por causa disso. Tá andando aqui uma maravilha, cara. Não é legal, cara? É legal você comprar o carro luz verde. Olha aí, ó. Freio tá um pouco baixo. Beleza. Mas tá andando bem. Volante. Maravilha. Freio tá um pouco baixo. Nada a ver, né, cara? Isso é fácil de arrumar. Se tiver problema com o volante, se tiver problema com o eixo, se tiver problema com o que seja, cara, powertrain, né? Daí, é isso aí. Aí você pode já falar, não, eu não quero carro. Ó, tudo bem. Então, a Linda levou o outro carro, ela levou o Chevy, por causa que ela tem coisa que fazer. Então, eu dei aquele carro pra levar. Mas, falar a verdade, se eu soubesse que esse carro tava tão bem assim, ó, eu tinha deixado ela com esse carro. Tá bom? Mas tá andando bem, cara. Tá legal? Então, eu vou fazer. Eu vou deixar o carro estacionado aqui fora. Vou lá pegar o... Vou lá pegar a segurança, hein. Esse carro já é meu, né, cara? Daí, eu vou deixar ele aqui cruzado desse jeito aqui, ó. Estilo Brasil. Vou lá pegar o Corvetão. Estacionar ele. Vamos nessa. Deixa a janela aberta. Com a chave dentro. Só em casa, né, cara? Olha que bonitão aquele tá, cara? Tá legal. Carro que não vai me dar trabalho, graças a Deus, cara. Não vou ter que me ferrar lavando, limpando, passando, não sei o que. Respirador, barra, barra, barra. Nada disso aí. Negócio que vai ser rápido. Ó, modelo novo, cara. Não é aquele Kerm que eu tinha, não, cara. Aquele lá, aquele que era mesmo, 2002, 2001. Não me lembro, tava com muita milha também. Esse aqui já tá com pouca milha. O ano tá mais ou menos, mas a milha tá muito bem. Então é isso aí. Deixa eu pegar o Corvetão. Estacionar ele de volta lá no que eu peguei ele. Daí eu pego, eu pego esse aqui e vou embora. Aí eu tenho que pagar por ele. Não paguei por ele, por aquele carro ainda, porque como eu falei. Me deram um green light, né, cara? Luz verde. Então eu falei, vou aproveitar e dar uma testada. Eu testei agora mesmo com vocês, aí vocês viram. O carro tá muito bem. O ar-condicionado funciona, o volante tá firme. A transmissão, beleza? E o motor, beleza? O que mais pode pedir, cara? Eu vou levar ele atrás daquele meu carrinho. Tá legal? Ele vai atrás daquele meu carrinho que eu tenho. Eu ia colocar a câmera atrás do carro pra vocês verem. Ele fica chacoalhando. Ele fica andando assim, ó. Tá? Mas a hora que eu vou colocar o carro em cima, ele vai tá muito bem. Dá um pau com o Corvetão lá, com o Corvette. Vamos lá com vocês. Vamos lá. Tá legal? Vê se fácil cantar pneu. Vambora. O carro é educado é outra coisa, cara. Se fala pra ele ficar, ele fica. Você viu? Ele não cria perna e sai correndo sozinho por aí. No lugar eu não deixei. Vambora. Ó. Carroca. Que loucura. Escutaram o motor? Coisa de louco, garota. Quer sair voando esse bicho. Tá ficando sem gasolina ainda por cima, hein? Vamos nessa. Chegamos em casa. Estacionadinho, bonitinho. Ok. Você fica aqui, tá bom? Não se mexa. Fecha a janela. Ok. Vamos nessa, pessoal. Uma coisa que fazer. Deixa eu levar meu cartelzinho. Vambora. Gostaram do carro? A cor linda, né, cara? A cor que eu adoro isso aqui, ó. Amarelão, cara. Lindo demais, né? Muito massa. É isso aí, cara. Vamos nessa. Ó o Hummer lá, cara. O Hummer muito locão. No lixão ainda por cima, hein? Pena que já não faz esse carro. A GM já não faz mais esse carro. 2004 com 180 mil milhas. Uau. Foi muito bem usado, hein? Muito bem usado. Fechado. O cara aproveitou o uso desse carro aqui, hein? Fechado. Caramba. De qualquer maneira. Já deixei o corvetão. Vou pegar o Cameron. Colocar ele em cima do trailer. E ir pra casa, cara. Coisa que fazer. Eu ainda quero chegar a cortar grama ainda hoje, tá bom? Mas graças a Deus que esse carro aqui, pelo menos, não vai me dar tanto trabalho limpando ele. O outro Chevy, sim. Parece que tava meio sujão por dentro. Dá uma geral por cima, assim, cara. Que fique decente. Paguei bom preço nele, cara. Isso aí. Vamos nessa, pessoal. Segurança de hoje. O que esse cara tá fazendo? É isso daí. Então, pessoal. Eu já dei volta com esse Camry aqui. Pra cá e pra lá e tudo mais. Agora. Como vocês se lembram do que eu falei, né? Eu comprei esse carro aqui. Luz verde. Com garantia. Então, antes de pagar ele. Antes de tirar ele daqui. Eu tenho que testar. Essa é minha obrigação de testar. Porque uma vez que eu tire ele. Do lote. Já é meu. Aí já não tem como voltar. Se tiver problema. Você leva ali na arbitração. A arbitration. Arbitração. Eu acho que é falado. E você leva lá e eles resolvem. Só que assim. Não. O carro tá mal mesmo. Tá com a transmissão ruim. Tá com não sei o que. Motor. Que seja. E eles... Você não é obrigado a comprar. Tá legal? Mas o negócio é o seguinte. Eu notei que... A luz de gasolina tá baixa. Tá legal? Tá baixa a luz de gasolina. E pra uma transmissão começar a patinar. A automática. Você tem que dar muita volta com ele. Se ele não patina quando o motor tá frio. Ele vai patinar depois. Quando o motor estiver quente. Então, eu deixei. Eu deixei a temperatura do motor esquentar. Temperatura normal, né? Eu acho que são o quê? 240 degrees. Deixei esquentar bem. E testei, cara. Tá bom? Pisei bem. Não tá patinando. Olha lá. Tá trocando a marcha certinha. Quer dizer. O carro tá bem, cara. Tá muito bom. É um carro japonês. Com 109 mil milhas. Isso não é nada, cara. Esse carro aqui é um 250. 300. E até mais. Se você cuidar bem. E colocar óleo sintético. Tá bom? Então, já que eu gostei do carro. Falei, beleza. Eu vou entrar lá dentro. Vou pagar por ele. E vou colocar atrás do meu pick-up. E levar pra casa. E daí o difícil vem agora. Que é a limpeza. Só que o carro não tá mal. Tá limpinho. Tá bonito. Os bancos. Olha só, cara. Tá legal. Tá muito bom. Olha só, cara. Tá bacana, cara. Estacionar aqui não tá suposto. Mas. Só é ilegal se te pegam, né? Vou entrar lá dentro pra pagar o carro e já volto. Tchau, tchau. E é isso aí, pessoal. Não tem segredo nenhum, né? Sou eu que faço tudo. Já baixei a rampa. Aqui estão os straps. Que eu vou amarrar as rodas aí em cima. Coloquei o freio de mão. Eu gosto de colocar o freio de mão por causa que você, na hora que você sobe no carro, você dá aquele soco, né? Na transmissão do teu carro. E não tem porquê. É só colocar o freio de mão. Só isso. Então, aqui estamos em Manville, New Jersey. Acabei de pagar pelo carro ali. Agora é só tirar ele. Colocar lá em cima, ó. Quero ver se corro pra casa, cara. Tem coisa que fazer. O carro tá bem, tá dando uma maravilha. Ficando sem gasolina, já. Mas... E é melhor o título também, hein? O título aqui, ó. Esse carro veio lá de North Plainfield. De outra concessionária. É melhor o título na hora. Não é sempre que acontece. Então, a ideia é você chegar o mais perto possível ali. Naquele lado, naquela rampa. Ai, ai, ai. Vamos nessa, pessoal. O trabalho nunca acaba. Devagarzinho. Bateu. Fica de olho ali. Ok. Você viu o soco que ele dá? Apago ele. Freio de mão. Coloca no parking ali. As rodas não se mexer. Isso daí. Deixa amarrar ele aqui. Já me viram fazendo isso antes, né? Amarrando as rodas. Levantar as mangas aqui, cara. Que elas vão se sujar agora, rapaziada. Ai, ai, ai. Aí, ai. Colocar isso aqui, aqui em cima. Que tá certinho. Tá certinho. Todo mundo vem pegar seus carros hoje. Muita gente já pegou ontem mesmo. Deixa um pouco frouxo assim, só pra ver se tá tudo certinho. Tá tudo legal. Levo aquela apertada nele assim. Faça a mesma coisa. Desse lado aqui. Já vou botar uma, pessoal. Pera aí. Olha aí como é que é o tranco, cara. Tá? Então eu apertei bem aqui. Ó. Apertadíssimo. Legal? Muito bem apertado. Só isso aqui que eu gosto de... Dar um nó, porque... Já sabe, né? Se tá andando, se ele pega ali... Que vai arrancar, cara. Dá um jeito de dar um nó aqui. Aqui por cima, assim, alto. Mais ou menos assim. Tá bem. Aí ele fica. A mesma coisa aqui. Ainda bem, assim. Ai, cara. É fogo, cara. Fazer tudo isso aqui sozinho. Imagine se o carro não tá funcionando. Como é que você levanta ele? Difícil, cara. Pega isso daqui. Eu tenho uma alavanca... Que eu uso manual. Pra subir o carro quando não tá funcionando. Tá bacana aí, cara? O que vocês acham? Então, como é tração dianteira... Eu posso deixar ele no porco. Do jeito que tu tá? Vou fechar a janela. Fechar a janela. Vou tirar o freio de mão. E essas chaves aqui... Deixa eu arrancar de uma vez. Tá? Anquei. A gente tem que bloquear essas rodas aqui, cara. Aqui, essas rodas aí. O volante. Tá? Fica aí. Aí tá bem. Eu acho que sim. Tá legal. Maravilha. A chave tá aqui comigo. Vamos nessa, cara. Tá tudo bem conectado aqui. O elétrico. Freios elétrico atrás. Outra coisa que me perguntaram também. Você tem que ter um permisso especial? Por isso aqui, não. Precisa não, pessoal. Pode levar o que você quiser aí. Enquanto aqui... Que entre dentro... O pessoal profissional já vem aqui, ó. Isso aqui paga muito dinheiro, pessoal. Vou fazer isso aí. Aqui. Conversei com um camarada outro dia. Ele tem uma companhia fazendo isso daí. Cegonha, né? E eles levam os carros pra casa do pessoal. Tirar o freio de mão aqui. Freio de emergência. E o cara tem uma companhia fazendo isso daqui. E ele me falou que ganha... No tempo ocupado, né? 11 mil na semana. Aí tem uma aqui, ó. Olha o caminhãozinho do cara. Você viu? É. É bacana ter isso aqui. Isso aqui já é um Ford. Power Stroke. Diesel. Legal. E ali já tem caminhãozão grande. Olha só. Esse cara vai empacotando, cara. Já chegamos aqui. A linda já trouxe o Cobol. Tá Chevrolet. Tá aqui. E esse daqui, como eu falei pra vocês, já tá vendido. Fechar a janela aqui. Eu vou... Eu vou levar esse carro lá pra frente da casa. Que o cara tá querendo vir hoje. Pegar esse carro e levar embora. Tá legal? Eu não tenho problema nenhum com isso, cara. Pode levar. Eu não quero nem saber desse carro, cara. Você já sabe, né? Que dor de cabeça que me deu. Ave. Eu quero me livrar disso aqui o mais rápido possível. Então, o que eu vou fazer é que... Eu tenho que meter mão nesses dois carros, cara. Eu tô tão ocupado, rapaziada. Deixa eu te assinar o carro que eu já volto. Pera aí. Ok. Já deixei ela lá. Agora... Vai ter mão nesse carro aqui. Eu também tenho que tirar esse carro daqui agora. Ai, 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 pessoal. Que confusão. Aqui estão as chaves. Tá legal. Deixa eu desenrolar aqui esse troço aqui embaixo. Tá aqui embaixo, tá? Ok, tirão. Tá legal. Deixa eu ir pendurado aqui em cima. Desengatar o troço aqui. Uma hora e meia de viagem. Eu vou precisar do chave de fenda. Pera aí. Cadê a minha chave de fenda? Beleza. Beleza. Mesma coisa aqui. 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 É isso aí. Já tirei o pininho dela. Tirei o pininho. Bora. Estacionar. Tirar. Agora que eu tirei o pininho. Essa rampa aqui. Ela cai. No chão. Quando o carro vem pra trás. Você viu a rampa que ela cai. A gente já sai facinho. Estacionar aqui de qualquer jeito, cara. Vamos girar nesse aqui. Já de uma vez. Tá legal? Eu acho que é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de um outro vídeo. Vou dar uma limpeza nesses carros aqui. De estar, ó. Maravilha. Pra cortar grama. Quero fazer outras coisas, mas fazer o que, né, cara? É assim mesmo. Vou ter que tirar tudo isso aqui, ó. Esse negócio aqui da janela. Todos os stickers. Aqueles stickers que estão lá. Vou dar uma geral aqui. No farol. Tirar tudo esses papelados aí. 2003 com 109. Muita boa. Muita boa milhagem. Esse aí o carro tá em cima. Tá bonitão. Vou fazer outro vídeo dando uma geral. Nesses dois carros pra vocês aqui. Tá legal? E daí? 2010 com 131, né? Uma coisa assim. Esses dois carros estão muito bons, cara. Estão muito bonitos. Tudo mais. Tá legal? Vou dar uma geral neles. Vou mostrar pra vocês nos outros vídeos. Tá legal, pessoal? Fique com Deus. Obrigado por tudo. Obrigado por estar aqui. Tem que fazer tudo isso aqui na quarta grama, tá bom? Então, quando vai sair o próximo vídeo, não tem nem ideia. Tá legal? Não tem nem ideia. É isso aí. Fique com Deus, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.